Bloco do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5, está no campo B da Federação, onde o Esporte Clube Maitá está fazendo um jogo treino contra os amigos do Pastor Jesus. Ali o ônibus escolar do Zezinho, ex-presidente, que trouxe a delegação do Maitá para a capital, aqui no campo B da Federação, fazendo este treino com os amigos do Pastor Jesus, o Maitá. E aqui está o Emanuel Sacramento, carioca, técnico do Maitá, de camisa branca, boné azul, orientando o seu time nessa apresentação aqui no campo B da Federação de Futebol do Acre. Este time de camisa amarela com detalhes verdes é o time dos amigos do Pastor Jesus. E este camisa preta é o Maitá vice-campeão, já na sua pré-temporada para o Campeonato 2022. Ali o Pastor Jesus, os amigos dele, camisa preta. Pela leitura que eu fiz até o momento, só tem três acrianos no Maitá. Está aí o camisa 15, está com a bola. O Mamude, aí ele cruzou agora aqui para o camisa número 6, está aí o Mamude, ó. Aí ele, aqui ó, tá? Aí, o segundo acriano é o Daniego, está aqui ele, ó. Daniego, ó. Camisa número 11, está aí, ó, o Daniego, ó. Aí o Daniego, camisa 11. E o outro acriano é o Daniego, o Mamude e o Reginaldo, que é o camisa 4. Está lá na defesa do Maitá. Vou ver se eu pego ele daqui. Então, na minha leitura, posso até estar enganado. Na minha leitura, nesse momento, três acrianos no time do Maitá. O Daniego, camisa 11. O Reginaldo, camisa 4. E o Mamude, camisa 5. Os demais são de outros estados. Esse nove aqui, ó, do Maitá, é o Vagnão Balotelli. Ele tem 31 anos. Foi ele que foi contratado para marcar os gols do Maitá na temporada 2022. Está aí, ó. Número 9. Vagnão Balotelli. Já jogou até no exterior. Mas o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Esse amistoso entre o Maitá, camisa preta e Amigos do Jesus, camisa verde e amarela, o tempo é de 90 minutos dividido em três partes. Nos primeiros 30 minutos, foi 0 a 0. Agora terminou o segundo 30 minutos, 2 a 0 para o Maitá. Gol do Daniego, camisa 11 e do Chavão, camisa 8. Aqui o Dodô, camisa 14, fazendo, carregando o time, jogando muito bem na articulação aqui no ataque do Maitá. Aí o Dodô, bastante conhecido. E nesses 2 a 0, eu vou falar então com o Pastor Jesus. Seus amigos estão perdendo por 2 a 0, mas fazendo um grande jogo contra o Maitá. Na verdade o Maitá propôs um amistoso com a gente, né? Um amistoso de 3 tempos de 30, né? Os meninos a gente já juntou para trazer, para brincar com eles, né? Acho que a ideia aqui não é ganhar ou perder. Com certeza. Imagina que o professor também não está com essa ideia. E a gente procurou fazer um time para tentar dificultar, foi o pedido deles, né? Tentar dificultar para poder eles treinar de verdade, né? Então é isso que a gente está propondo aqui. E a gente juntou os meninos de última hora. Tem algum jogador do Nauas no seu time? Nenhum. Nenhum? Nenhum. O jogador do Nauas, filma lá, ó. Estão todos lá atrás. Ah, estão ali, né? Alguns estão aqui sentados. Ali, ó. Entendeu? A tribo do Nauas está ali, ó. Seu Zacarias está lá. Aí é todo jogador, Chico Fonte, que jogou comigo na base. Alguns que são do Amador. O Carlos Balotelli, o Ismael, o Deus Amigo. E são pessoas que a gente conhece, entendeu? É isso. Obrigado, viu? Muito bem. Então, em nome da Taquigawa, da Verágua, da Araçupia, Sesc e Imobiliária, IP Imobiliária, nós fechamos aqui a cobertura desse amistoso entre o Maitá 2, gols do Daniego 11 e Chavão número 8, amigos do Jesus 0. Terminou o segundo tempo. São três tempos de 30. O segundo já terminou e nós vamos fechando aqui. Esse placar pode até aumentar ou os amigos do Jesus igualar ou superar. Eu sei que nós estamos fechando a nossa participação com 2 a 0 para o Maitá no Campo B da Federação de Futebol do Acre.